Piranha, safada, chama o Flávio no Whatsapp pra poder entrar na vara É Mec Mec Caspiranha, Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec Mec Caspiranha, Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Vem sentar, vem quitar, vem sentar, vem quitar, coloca, coloca nela Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Vai colocando a piroca atrás dela Caralho, Mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Piranha, safada, chama o Flávio no Whatsapp pra poder entrar na vara Chama o Flávio no Whatsapp pra poder entrar na vara É Mec Mec Caspiranha, Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec Mec Caspiranha, Mec Mec Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Hoje eu vou, hoje eu vou fuder na onda da maconha Vem sentar, vem quitar, vem quitar Vem sentar, vem quitar, vem quitar Coloca, coloca nela, coloca, coloca nela, coloca, coloca nela Vai colocando a piroca atrás dela Vai colocando a piroca atrás dela